A música do Jumentinho Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Agora pra cantar comigo vem ele, o dono dessa música Meu amigo G.I. cantou A música que estourou no Brasil Boa, meu amigo! Deixa comigo o cachorro do brega Essa daqui estourou no Brasil Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Você vai montar no meu jumento Eu quero ver você montar no meu jumento Aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Valeu meu patrão, cachorro do brega É um prazer, rapaz, ter sucesso do Juventino Repertório Que o Sérgio encantou Na pegada do cachorrão do brega Estourou no Brasil É o Juventino Forró Valeu meu amigo G.I. Cantou Tamo junto, irmão Vai ser estudo no Brasil Tchau O melhor do Nordeste você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra D'Água O canal do Nordeste Cada vídeo uma emoção diferente TV Chico Cobra D'Água O Nordeste se encontra aqui